Oi, como você tá? Não sei o que aconteceu Mas quero muito te falar Algumas coisas Olha, não precisa me responder Porque daí eu já vou saber Que você não quer nada, então é hora de eu ir embora Mas enfim, gosto muito de você Pode ser algo simples, mas o que eu quero dizer É que eu tô muito disposto a ter algo contigo, sabe? Por isso até queria conversar sobre Não é a única coisa que eu preciso saber É se só eu tô disposto a viver Isso me entende No meu aniversário fez um mês que a gente voltou a se falar Isso tava me deixando tão pensativo Que a única opção era não te contar Será que não é cedo demais Pra sentir alguma coisa? Acho que não porque tudo tava indo bem Te contei coisas que nenhuma das outras sabem E quando eu te mandei mensagem aquele dia Eu não tinha Pretensão nenhuma de criar algo tão forte com você Assim sabia Na real, acho que a gente nem escolhe Só acontece Só acontece Só acontece Eu tô guardando isso já faz alguns dias E acho que esse foi meu erro Colecionando expectativas E aumentando meu desespero Eu fiquei nessa de falar Eu fiquei nessa de falar ou não falo Mesmo sabendo que eu devia ter falado Na primeira vez Na primeira vez que a gente saiu Bem ali do seu lado Bem ali do seu lado Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Mas prefiro ficar calado E só tô te falando agora Porque não aguento mais deixar guardado E isso tem me machucado Tem me machucado Oh Mari Será que você ainda é o que eu escrevo? Por que você teve que fazer desse jeito? Tchau